É agora, é agora, é agora! Tudo bem, querido? Bom jogo, pai, pode passar. Valeu. Valeu. É, tamo aí, mais um jogo, né? Vitória e Jacobina hoje, penúltima rodada do Campeonato Baiano. Tá acabando, tá acabando. Expectativa aí de público fraco, né? Pelo que a gente viu aqui fora. Vitória fez a promoção aí, botou 15 mil ingressos a 10 reais. Mas acho que o pessoal não vai colar muito não. Mas fazer o quê, né? Paciência. E aí, parceiro, manda aquele salve aí, começando esse vídeo. Vamos blocar hoje, Deus a zero? Bora tomar sua vez. Morou, tamo junto. Salve, salve, hoje é 3 a 0, Vitória. Vamos blocar hoje? 3 a 0. E aí, parceiro, esse jogo aí vai ser quanto hoje pra gente? Jogo é 4 a 0 pra brincar, 4 a 0. Diga seu placar aí. 4 a 0. 4 a 0, a gente não vai tomar um gol? É. Pra quê, rapaz? Pra ter tomado gol, né? Torcedor do Vitória não fala em tomar gol, não, parceiro. E aí, diga seu placar aí. Ah, ficou com vergonha. E ninguém cala, esse chororô. A presidente, a regrimou, sabe, colô. É morrer, não importa o que aconteceu. Arranha. Boa, tú,LE! Boa, hora! Boa, hora! Boa, hora! Boa, Qingli! Aplausos 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 E hoje esse jogo aí vai ser quanto? Tá no intervalo agora 1x1, mas quanto é que vai acabar? 3x1. 3x1, quem é que vai fazer o gol? Vai ser um gol de Neilton. E o outro? O outro vai ser de Brian. E mais um de quem? De André Lima? É. Ele saiu não, tá ali ainda, vai fazer um gol de André Lima também. Pronto? Toca aí. Pronto, depois você vai ver você lá no canal, beleza? Tá vendo? Eu sou o líder da história, eu sou o líder de glória, eu sou o líder de coração. Eu sou o líder da história. Tchau, tchau! 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 Tchau! Tchau, 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 tchau! Dale, 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 meu Deus, dale Escolhe o coração na maior felicidade É lindo meu vitória Contagiando o sacudinho da cidade Escolhe o coração na maior felicidade É lindo meu vitória Contagiando o sacudinho da cidade